Música 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau 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 A parte se eu não me encerra, eu não me encerra. Mas não me encerra nada. Não, não me encerra. Ah, não! O que é isso? O que é isso? Salve o brilhante Eu gostaria de fazer a gente aqui. O que você está indo para lá? Aperma quando eu tenho pressionado. Que se não é, aí se tem. Sim. Vamos lá. Vamos lá.